É socadão, é socadão 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 É patrapa, pula, pula Pica na pica, sem dó Ela falou com a amiga que me virou que é melhor Pocotó, Pocotó, Pocotó O anel de chancão e ela é me chodó Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó